Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dando continuidade aí, né, seguindo aqui com a linha da Aero Studios da Aero do Apocalipse, hoje com a Tempestade, Storm, escala em 1 por 10. Se gostem do conteúdo, deixem o like, caso queiram também se inscrevam no canal, sempre ajuda aí. Vamos lá! Tirando aqui do isopor, vamos verificar o que temos. Olha aí, uma base um pouco mais compacta do que outras da linha. Parte metálica aqui, de pintura e detalhamento irrepreensível, como todo o restante. O efeito aqui, né, dos ventos, ela está ali, decolando, flutuando, arregada pelas correntes de vento. Tá bom também. Cuidado na manipulação, que isso aqui é sempre tudo muito frágil. O braço esquerdo, já com efeito. Um braço direito, também muito, muito similar. O corpo, muito cuidado, como sempre, porque essas partes aqui são sólidas, né, essa espécie de... Não sei como chamar isso. O uniforme dela aqui, não sei, semi-túnica, sei lá o que é isso. A pintura está bem legal, os efeitos e tal. Detalhes. Bacana aqui, tem até um... Não sei se dá para mostrar. Dá para ver aqui com nitidez, tem um xzinho aqui na sola da bota. Bem legal. E o outro lado aqui também. Beleza? E por último, a cabeça, a head. Aqui, como outros personagens aí... Essa época aí que tiveram o design modificado, ela tem essa... Esse de tatuagem aqui no olho esquerdo. Ou no olho, né? Essa região aqui. Cabelo curto. A personagem mesmo nessa versão. O treinamento do rosto em si. A direita está bem legal. Cabelo, né? É do material mesmo. Mas está... Está ok também aqui, meio acinzentado. Vamos lá. E agora, com tudo já colocado no devido lugar, a gente consegue ver aí com mais atenção alguns detalhes. Achei o resultado final bem satisfatório. Representa bem a personagem nessa fase da área do apocalipse. Vou fazer mais para perto aqui o rosto. Me lembra um pouco a... A Hale Berry. Apesar de não ser essa a ideia principal, né? Mas me lembra um pouco. Acho que é no... Eu estava com esse cabelo mais curto. Acho que é no Dias Futuros Esquecidos, se eu não me engano. É um filme que particularmente eu não tenho muito apreço. Mas eu não sei. Particularmente me lembra um pouco. Dá para ver até um pouquinho o detalhe do... Dos brincos e tudo mais. Está uma escultura bem... Bem legal. Montadinho aqui. Fica bem bacana. A pintura do... Do uniforme também é... Ok. Ok. E bem... Bem legal. Fizeram esse acabamento para os relâmpagos aqui. Partindo, né? Para o amarelo translúcido. Também ficou bom. Tem disso no quadrinho, sim. E aqui também o... O efeito da base, né? Seria ela se... Claro, né? Ela está presa, né? Sustentada aqui por essa parte metálica, né? Da base. Espécie de destroços de alguma coisa aqui, que eu não sei bem o que é para variar. Mas tem esse efeito, né? Do que seriam os ventos, né? Alçando ela aqui no ar. Estou partindo com esse acabamento aqui bem branco, acinzentado, né? Bem acinzentado também. E... Tá. Tá bom, né? Não sei se poderia ter sido de algum outro... Se ter sido feito de algum outro jeito. Desse um acabamento melhor ou não, mas tá bom. Não tá... Não compromete nada. No contexto geral, funciona. O acabamento aqui da base. A parte metálica continua sendo muito bem feita, com os desgastes, todas as achaduras. Tá bem legal. Então, reforçando aqui também, tomar cuidado sempre, né? Com essas partes do tecido aqui, que estão destacadas na figura. Tem que tomar bastante cuidado. Cuidado no geral, com o polistone, né? Também aqui. Eu achei bem interessante, compensa aí manter na coleção também. Já devo ter citado anteriormente, é... Espera até que saiam mais peças dessa linha. Mas tô achando que... Não sai não, não sei. Eu trouxe aqui pra gente dar uma comparada. Outra tempestade aqui que eu tenho na coleção. Que é essa peça da... Da Daimon. Outra versão, claro, né? É uma peça que eu particularmente gosto bastante. Acho que deve ter vídeo dela aí também. Perdido por aí. Acho bem legal. São escalas diferentes, né? Não dá pra... Fazer ali um... Uma comparação muito específica. Mas dá pra ter uma ideia. E também... Tem aqui a Vampira. Aí sim, da mesma linha, né? Da... Da Iron, da Iron Apocalypse e tudo mais. Um pouco mais condizente aqui em relação a... A escala, né? E a proposta também. Mas no geral é isso. Recomendo. Acho uma... Uma boa peça aí pra quem... Sempre, né? Principalmente, na verdade, pra quem gosta da linha. Quem gosta de X-Men. Quem gosta de Tempestade. No geral... Compensa... Ter na coleção. É isso aí. Mais um vídeo que demorou bastante pra sair. Tô... Bem enrolado aqui. Mal tô gravando. Mas, de qualquer maneira, quem tiver aí... Dicas... Dúvidas... Reclamações... Por favor. Vamos aqui para ouvi-las. E... Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. E... Tchau.